Você sonhou com bode? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist sonhos com cabras, sonhos com bodes. Dê uma olhada porque os vídeos podem vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link onde você encontra todos os meus vídeos em ordem alfabética. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Sonhei que estava indo trabalhar. Encontrei um conhecido de moto que estava puxando um bode. Falei assim, você mata esse bode. E ele respondeu, não mata, não. Será que tem significado? Tem significado, sim. Você, primeiramente, precisa tentar distinguir se aquele motoqueiro representava alguém da sua empresa ou do seu entorno, da sua comunidade, alguém com quem você lidou ou lida, ou se o motoqueiro representava você mesmo. Mas quem é aquele motoqueiro? É alguém que está se utilizando de um formato bastante individual, de uma crença espiritual, de um poder à parte ali, para subjulgar, para dominar gente poderosa e teimosa, o que é muito perigoso. Se você chamou a atenção do homem, do motoqueiro, é porque você viu maus tratos. E maus tratos é sinônimo de escândalo público. É objeto do ódio público. Então, muitas vezes as pessoas pensam que estão dominando os mais poderosos, mas ao final, elas são muito penalizadas. Porque quem é mais poderoso, é mais poderoso. Então, você pode, na vida desperta, encontrar uma oração, um centro espírita, um negócio lá, para tentar se sobrepor a gente teimosa e poderosa. Mas você pode estar passando por um engano. Você pode estar sendo ali vendado, porque as coisas não podem ser resolvidas dessa forma. O universo é benevolente, sustentador e infinita em riqueza e bondade, todo tipo de coisa boa. E ninguém tem a necessidade de se sobrepor a ninguém, para conseguir aquilo que quer. Então, esse bode ali e aquele homem lá, o homem representa alguém que está se utilizando de um formato espiritual, para fazer a promoção do seu ego. E o bode representa ali gente que está sendo dominada, mas virá o ódio público, fazendo toda uma reversão nisso aí. Acabou o sonho e você não viu. Mas lá adiante, aquele motoqueiro com aquele bode, puxou o ódio público. Se você já estava chamando a atenção dele, e ele continuou no caminho, pode ter certeza, é claro que aquilo deu tudo errado. E você foi, você estava indo para o trabalho, com certeza, você continuou a fazer o que você estava fazendo. Muito provavelmente, esse sonho está representando alguém que você conhece, que está agindo indevidamente, sem sabedoria. Alguém que pensa que está em grande vantagem, mas não está em grande vantagem, não. Porque nós não podemos subestimar um arquétipo nesse sentido, desse jeito aí, forçando as coisas. Alguém está forçando a barra demais para promover o próprio ego. Aquele bode ali é um excêntrico arquétipo divino de teimosia e de sabedoria. Há pouco tempo atrás, tinha um vídeo na internet onde um bode provocava uma vaca. E os dois fazem um duelo. A vaca e o bode vem de encontro um ao outro, cabeça com cabeça. E quando as cabeças batem no impacto, todos os dois caem no chão. Mas o bode levanta e caminha normalmente, sem dano algum. Mas a vaca não levanta mais. Fica morta lá mesmo. Olha só você, o poder desse arquétipo caprino. Então é isso aí que tem que ficar alerta. Às vezes é melhor acharmos um caminho mais pacífico, mais harmonioso, do que tentar dominar gente poderosa. Às vezes isso aí representa agarrar um cão pelas orelhas também. E é o que você viu aquele homem fazer no seu sonho. Ele estava agarrando um cão pelas orelhas. E quem agarra um cão pelas orelhas sai todo mordido. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Agora, é claro que se o sonhador achou que era ele mesmo, aquele motoqueiro, que eu acredito que não vá ser, é claro que ele precisa mudar o formato como está tentando se promover. Seja no trabalho, na comunidade. É isso aí. Muita gratidão mesmo. Obrigado. Obrigado.